Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma dúvida que tá corroendo aí algumas pessoas há algum tempo, pessoal. Embora eu já tenha explicado isso várias vezes em lives no canal, as pessoas continuam a me perguntar e por isso eu achei melhor o vídeo pra desmistificar isso aí de forma geral e pra alcançar o maior número de pessoas também, né? Enfim, a lâmina oculta vai ser usada como arma única de combate como nos jogos antigos? E aí, Kalil, o que você sabe sobre isso? Pessoal, é o seguinte. Recentemente, né, eu tive a oportunidade de jogar o game em uma sessão fechada via streaming graças a Ubisoft Brasil e nós vimos muitas coisas ali. Exploramos, conhecemos o combate do jogo, as invasões, como vai ser a navegação, assentamento, missões, caros, muita coisa. Mas se tem uma coisa que não vimos é a lâmina oculta sendo usada como única arma de combate. Ah, Kalil, mas eu vi um vídeo onde dá pra usar... Calma, jovem. Calma, eu vou explicar. Sim, no gameplay do meu querido brother Sidão nós vimos que é possível usarmos a Blade, mas não é como muita gente tá explicando por aí ou pensando que vai ser. O jogo, pessoal, ele foi feito pra usarmos uma arma em cada mão, certo? Isso não é novidade pra ninguém. Aliás, podemos até trocar de mão as armas quando estamos em batalha e é super legal. Quando estamos com armas empunhadas, tá? Se a gente segura um botão, o boneco ele fica meio que ali, né? Energizando ali a força e desce uma baita cacetada mais efetiva, certo? Acontece, pessoal, que quando você está sem arma nenhuma na sua mão esquerda, né? Onde fica a Hidden Blade no braço ali e tal, se você segurar o botão, o Eivor ele vai dar uma baita porrada no estômago do inimigo, porém, ativando a lâmina. O que causa aí o famoso furo no bucho, deixando o inimigo aí estunado, né? Caído no chão, rolando ali, esperando a sua finalização. Este é o usar a lâmina oculta em combate, tá? Ao menos isso é o que nós sabemos até o momento. Pode ser que existam outras mecânicas ainda não reveladas e que vamos conhecer no jogo final, né? Na versão final. Claro! Mas, galera, o que está acontecendo é que muita gente está assistindo esses movimentos mostrados no vídeo do Sidão e estão falando, né? Que vamos poder usar a lâmina como arma, igual a gente fazia antigamente na saga Ezio, por exemplo. Não, pessoal. Não é isso, beleza? Nos jogos antigos, tá? A ou as lâminas, elas ficavam disponíveis como armas únicas mesmo e tínhamos aí como lutar contra os inimigos, furando eles de todos os jeitos, aparando com elas os ataques de espada e etc, tá? Não é isso que vai acontecer em Valhalla. E embora eu tenha citado que talvez tenhamos outras mecânicas que se igualem a isso, quem sabe, né? Uma recente entrevista com o diretor da Montreal, Eric Baptizat, não nos dá muitas esperanças. Ele foi questionado, pessoal, exatamente sobre isso aí. Olha só. Abre aspas aí, ó. Perguntaram pra ele. A lâmina oculta, ela pode ser usada em combate como nós vimos em jogos anteriores, né? Por exemplo, aí, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4. Ele respondeu o seguinte, a lâmina oculta não pode ser usada como uma única arma em combate. Nosso sistema de combate coloca o foco nas possibilidades de empunhar armas duplas e permite ao jogador experimentar uma grande variedade de combinações de armas decidindo qual arma você coloca em sua mão direita ou esquerda. Você pode até criar algumas estratégias de lutas exclusivas, como por exemplo, um escudo em cada mão. Fecha aspas. Com isso, pessoal, nós podemos afirmar que não será possível usarmos a lâmina oculta como única arma de combate como eram os jogos antigos. O que até o momento foi revelado é o que está no vídeo do Sidão e que eu mostrei aqui agora há pouco. Você, sem arma alguma, né, na mão esquerda, segura o botão, ele vai dar essa porrada no estômago e vai ativar a lâmina nesse movimento, tá? É isso até agora o que a gente sabe, beleza? Pode ser que se usarmos uma arma na mão direita e nenhuma na mão esquerda consigamos criar combinações onde em alguns movimentos da animação o boneco possa rasgar a pele do adversário com a lâmina, sei lá? Pode, mas eu não tenho mais certeza sobre isso, tá? Então, está desmistificado, beleza? Galera, não confundam as coisas, ok? O que nós sabemos é isso até agora e se por acaso, se por acaso for revelada outra situação, eu volto aqui falando pra vocês também, tá? Como eu tenho visto, né, muita confusão nisso aí e muita gente tem vindo me perguntar, me perguntar, me perguntar. Falei, bom, vou fazer o vídeo, vou explicar e eu espero que todo mundo tenha entendido, agora tenha ficado claro. Todavia, os comentários estão aqui embaixo, vocês podem perguntar, eu vou tentar na medida do possível responder todo mundo, beleza? O que você acha sobre isso? Você acha que tá legal ou que realmente a lâmina, ela poderia, né, voltar a ser uma arma única de combate? Comenta aqui, vamos debater. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando, a comunidade lá tá muito legal e os links estão todos na descrição. Pra continuar nos ajudando e fortalecendo o trabalho que fazemos aqui, vai lá, assista também os dois vídeos que vamos sugerir nos cardzinhos finais, deixa o seu like e comentário também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!